Cá, isso. 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 xixi lenta, gente, não sabia. Vamos deixar essa aqui, ó, branca. Água branca. Mentira, tô brincando. Lógico que não. Tá louco? Fica uma água bonita, ó. Essa aqui, ó. Que aí não fica um azul, entendeu? Fica menos. Olha, eu tô bem satisfeita. Agora com essa casa, hein? Vamos salvar. Lembrei desses dias que uma garota tava achando que comentar no chat iria roubar o Alan de você. Ela ficou umas duas horas só elogiando ele. O que que ela falava, Sub? Ai, se o povo soubesse. A quantidade de garotas sem noção que tem. Mas é engraçado, né? Porque comigo ninguém mexe, não. Não. Eu não recebo DM de cara dano em cima, esse tipo de coisa, zero. Graças a Deus. Não recebo nada disso. Tá me incomodando essa madeira aqui, porque ela não é tão cor de madeira. não sei explicar. Não sei explicar. Falta uma cor... Ai, que horror isso aqui. Falta um tonzinho de madeira aí. Tipo esse. É porque o jogo que precisa pensar. Ficam comentando de meme, umas coisinhas pra zoar. Ela ficava meio revoltada e elogiando ele a cada 5 segundos. Uma das últimas mensagens foi falando pra você tomar cuidado, porque senão roubava. Ai, que sem noção. Ai, eu acho de ruim, mano. Aí ela tomou teó, voltou toda revoltada, falando que os modos não sabiam aceitar elogios por ele. Gente, nem o Alan gosta de elogio, o povo fica elogiando. Não, mas as pessoas conhecem o Alan, né? Não, conhecem muito. O que se botasse esse aqui diferente, ó? Ah, gostei. Fica um negócio diferente desse... Opa, tá errado aqui do lado. Desse de ladinho aqui, desse... Dessa madeira. Fica algo diferente. Ai, eu nem troquei a cor da porta, porque a porta... Ó, ela verde fica fofa. Eu acho que eu gostei da porta verde, hein? Verde e branca. E vocês? Ela... Branca e verde ou verde e branca? Sim. Dragon Sour! Muito obrigada pelos 55 meses, meu amorzão. Manda amor. Chato! Branca e verde? Porta branca. Beleza. A porta aqui de trás. Eu queria dar uma olhadinha. Por que eu queria dar uma olhadinha? Por que eu vi uma porta que é redonda em cima, que eu achei tão fofinha? O que é isso? Essa aqui, olha que linda. Ai, é muito fofa. Espera aqui. Mentira, gente. Eu vou deixar outra cor aqui dentro, que não vai estar... Ah, mas essa cor aqui também, né? Não. Vai ficar essa aí. E a gente troca as cores, as portas. Por que, né? Por que não? Vou combinar com a janela já e tal. Tá lindio. Vamos salvar. Calma, no pack dos negócios de... Esse aqui tem uma janela, tem uma porta? Não. Uma porta com vitral. Seria essa aqui, se for essa daqui, é a do Stranger View. É a do Stranger View. Essa aqui, olha. Linda, linda, linda. Eu amo essa porta. Amo. É uma das minhas favoritas. E ela tem umas variações bem fofinhas no meio. Uma, bem bonitinha. Estou vendo se tem outra que eu acho fofa. Olha, tem essa aqui também, mas essa eu não gosto muito não. Ai, que porta bonita é essa, galera? Tem verde. Olha, gente. Olha. É do mesmo negocinho. Não adianta. Eu procuro, mas... Ela volta tudo. Deixa eu ver. Tem que ter esse negócio vermelho aqui. Isso. O que vocês acham dessa? Essa é essa aqui. Opa. Vocês acham que combina essa aqui? Vamos ver. Vou deixar essa aqui do lado. Oxe, o telhado aqui bugado. Olha, é essa ou a anterior? Estou só reformando o lado de fora, Gabi. Gostaram dessa aqui ao invés dessa aqui? Ao invés dessa? A de vitralzinho? Eu gostei das duas, Bia. Por isso que eu estou pedindo a ajuda de vocês. Porque se for por mim, eu fico perdida. Espera aí. A de vidro poderia ser do fundo? Ai, mas eu gostei muito dessa aqui. Redondinha em cima. Este molécula deu fome, viu? Cara, eu sei que eu tenho... Não é possível. Eu tenho um negócio... Uma cor mais bonita de verde que essa. Eu tenho certeza. Ou eu estou ficando doida, às vezes. É uma opção também. Esse aqui eu acho que eu gosto do azul, né? Eu acho o azul desse aqui uma gracinha. Esse de container, né? Ah, então. O que vocês gostaram? A porta com vidro? Deixa sem porta? Então fica a porta com vidro. Graças a Deus, sem decoração. Ô, garota! Gente, ela está com o cabelo... Ela está com o cabelo azul. Ah, garota, você não está fazendo bagunça, não, né? Não está fazendo bagunça, não, né? Eu gostei bem mais do jardim agora, gente. Só aqui que está muito reto e tal. Mas aí eu arrumo depois, que eu estou com preguiça agora. Ah, não, coitada. Deixa ela fazer um pibs. Sim. Já pensou, né? Agora você vai limpar. Ô, vó. Manda essa... Não, essa aqui vai fazer coisa. Manda essa... Ela está fazendo lição? Ai, gente, como que eu vou... Ai, permissiva não, porra. Permissiva não, aí é foda. Garota, ela mandou você limpar. Então você vai limpar! Foda-se o que você achou ruim. Vai lá fazer. Fogada da porra. Ó a outra ali, ó. Ó a outra ali, ó. Gente, eu vou bater nela? Eu vou bater nela? Eu vou bater? Eu vou descer a porrada nela? Estou falando? Eu estou falando? Por que ele está com luz? Você nunca mandei tirar. Por que ele está com luz, porra? Por que ele está com decoração? Não. Por que ele está com isso? Agora você vai limpar as poças. Viu? Vixe, eu escrevi polas. Mas filha da puta... Cu. Vai limpar a poça. Olha só, ela está tudo limpa. Está tudo limpa. Gente, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer porque... Está sem decoração. Tira aí, vamos ver se tirou mesmo. Gente, pelo amor de Deus. Quem que fez isso? Foi você? Eu não estou aguentando mais isso. Eu acho que está cheio de roupa, né? Está limpa e úmida. Vai para a secadora. Vamos, vó. Vamos, vó. Vamos. Faz a boa aí. Nossa, tem mais roupa aqui em cima? Eita, porra. Quanta roupa suja. Não sabia. Acrescentar aditivo, flores, rosa. E botar mais roupa. Vai, vó. Bota. Lava, vó. A roupa. Está com sono? Porque eu acho que o cachorro quer passear. Quem é você? A mulher que eu arrumei, não é? Não lembrava que eu tinha arrumado ela. Não secou, né? Gente, ela já foi caminhar com o cachorro? A dinossaula olhando essas netas e pensando, já deu, tá? Já pode me levar, dona morte. Ela pensando assim, pelo amor de deeus. Gente, e minha gata? Que eu não falo com ela faz cinco anos. Ela vai fugir, tô sentindo. Eu amo essa boluda de gata. Cadê o... Cadê o... Cadê o comedouro? Só um pouquinho bugado, gente. Tá, a gata tava bugada. Escova a gatinha. Afaga. Dá petisco, bonitinha. Conversa. Não sei mais. Chama ela pra comer. Faneca fanei. 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 Nossa, nem vi que era feriado. Ei! Que isso, porra? Eu vou lá e dou um petisco ainda. Oh, caralho. Cachorro não deixou ela comer Cachorro velho ruim Gatinho parece o Remy Não, ele é siamês esse aqui Ele é cinza Mas ele é mesmo A cara tá pagando os pecados por ser má Pois é Roupa tá ousada Como assim? Ele tava pensando na morte da bezerra Acrescentar aditivo Flores, begônia Lavar opa Fazer um pips E aí corre na esteira Que você quer tanto correr Oi Paula, tudo bom? A boca tá suja agora Moço, para, para Você escutou a máquina estragando E aí você foi lá E foi não sei o que Quebrou as duas, velho Pelo amor de Deus Ah, a roupa tá seca Pegar pilha de roupas Velho Eu começo a ficar revoltada Maior vidão de esposo troféu Sim Ele é É porque eu não quero ficar Melhorando a habilidade dele Indo pro trabalho Não sei o que Eu quero que ele cuide das crianças Entendeu? Ensinar sobre responsabilidade E você? Ensina ela O que você pode ensinar ela? Ensinar a pedir desculpas Vai Não que ela saiba muito Sobre isso, né? O povo acorda cedo Nessa casa, né? Gente, eu tô com fome de novo já As minhas três fatias de queijo branco Não seguraram minha fominha Ah, eu preciso Gente, eu vou pegar um whey, tá? Eu já volto Só um minuto Eu não tomei whey hoje E se eu demorar muito Eu não vou tomar Coloquei, gente Ai, eu peguei Olha Eu peguei um whey de cappuccino E Um cara da Growth Falou assim pra mim Que esses que são muito doces Tipo caramelo e cappuccino É melhor misturar com café Então vamos ver Eu fiz um espresso Porque é muito doce Vamos ver? Nossa Gente, tá tomável, tá? Tá tomável Porque geralmente não é Né? Mas ainda tá bem doce Mesmo com o espresso A Growth Com café foi, viu? Fica parecendo um caramelo maquiato Com um gostinho estranho no final Onde você vai ver eu tomar whey E ficar com essa cara? Eu sempre faço careta Muito bom Parabéns, Growth Você conseguiu Caramba que sede Né, galera? Oi, Julia Tudo bom? Que fô, amor, filho Para de latir, por favor Dá um petisquinho pra ele Você, mônina Vai limpar Limpe tudo Os dois Os três Lavou, finalmente Ó, véia Quer dizer Vavazinha Vavazinha Uma dose de Restreto Que é café Forte Leite Ué, minha linda Por que você jogou em baixo? Não entendi Não entendi Leite Que eu não queria tomar só Gente, as pessoas Não estão bem Da cabeça Nesse jogo As pessoas Não estão bem Gente, peraí Eu vou salvar Vou sair Vou voltar Tá meio estranho Isso é tão esquisito Má, você me perdoa Pelo que, Manu? Pelo que? Gente, inclusive Vocês viram Um cara Eu lembrei disso Porque o Motoquinha Falou do Pix na conta Vocês viram Um cara Que ele Que tipo Ele tá andando no shopping Daí ele pergunta O outfit da pessoa Só que assim Parece ser muito montado Né? Porque a pessoa xinga ele Fala Ai, você Ai, você vai me assaltar Com essa sua roupa E o menino tipo De Louis Vuitton Sabe, mó? É E aí ele fica Ai, porque isso aqui É 150 mil 895 mil 1 milhão 950 mil Entendeu? Fica falando do outfit E aí ele faz um Pix Gordo Pra pessoa Eu quero fazer um desafio Pra esse moço aí Moço, eu quero fazer um desafio Pra você Dropar aqui na live Um Uma doação Um Pix Bem gordo Pra eu comprar Todo o material Que eu preciso Pra gravar uma IT-Chef E ficar Qualidade Paola Carrocella Tá? Pode estar dropando aqui Olha Sei lá Vamos falar 30 mil reais Pra começar Pode ir A gente compra Uma câmera Cara Entendeu? Tudo caro Luz Cara Cara Mas se você quiser Me dar uma casa Moço Só acredito em você Se você dropar Aqui nessa live Um 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 Donate Caro Um Donate De 10 reais Tchau Tchau Julia Um beijão pra você Vai lá Fazer o trabalho Força Viu amigona Eu quero Terminar isso aqui Logo Porque tá doce ainda Dei Resubir Não apareceu É Aperta F5 Porque as vezes Não atualizou Ui Tá quebrado O negócio Então Berreca É esse menino Mesmo O que pagou 400 reais Num casaco É esse mesmo É esse aí Que Deu 400 reais Pro menino No shopping Eu acho Que é fake O do shopping Eu acho Que é fake Que ele chega Na pessoa E dá Um pix Aleatório Eu acho Que é fake Isso Porque Eu acho Gente Que se ele fosse Dar tanto dinheiro Assim pra uma pessoa Por que ele não dá Pra uma pessoa Realmente aleatória Entendeu Tipo Entendeu Ele tipo Chega Sei lá A pessoa Tá Tá Sentada Com Filho No colo Assim Dando almoço Pra criança Por que Que não chega Nessa pessoa E fala Moço Vou te dar Um pix De 400 mil reais Entendeu Ele dá Pro menino Que É rico No instagram Não sei Gente Eu nem sei Eu nem li Porque eu não tenho Saco Ai Então Vovó Ela tá Falando Sozinha Que ela é Meio doidinha Ela é Doidinha Mandei no discord Vejam lá Em que aba Você mandou Que aba Você mandou Ô Julia Você tá louco Se o menino Realmente Me desse O dinheiro Que ele Dá aí Se ele dá Mesmo Pras pessoas E Só pra pedir Pô Vou falar Assim Clica no link Da bio Eu falava Mil vezes Postava Até no meu Stories Clica lá Galera Mentira Não Tô brincando Tô brincando Não faço isso Eu tô avisando Que eu não faço Não Porque se eu Fizesse Eu já tinha Aceitado Fazer Eu já tinha Aceitado Fazer Os tigrinhos Da vida Nunca Aceitei Ai É muito Doce Esse Whey Nossa Mas vamos Que eu já Tô ficando Bombada Se fizer Eu passo Pano Não Não é Pra passar Pano Não é Não é Oi Skadi Tudo bom Como você tá Não é Pra passar Pano Deixa eu ver Deixa eu ver O vídeo Júlia Eu posso Mostrar Na live Júlia Eu posso Mostrar Na live Gente Eu posso Mostrar Isso Na live Não sei Vai que ela Vê É Então Tem Isso Gente Olha Galera Se vocês Quiserem Ver O vídeo O vídeo Que a Júlia Tá falando Entrem No nosso Discord Entrem No nosso Discord Tá Gente Inacreditável Velho Eu vou Vim Tá Caralho Ai eu tô Muito cheia Mano Não Não Velho Tipo Cara O que 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 Tem a ver Tem a ver Com esse tema Que tipo Já começa Aí Deixa eu respirar Senão eu vou Gorfar O whey Que eu tomei Calma lá Meu estômago É pequenininho Sai da Chuva Velha Mano Inacreditável Inacreditável Na moral Não tem Comida Menina Não é Que não Tem Deixa eu Ver a Saída Acho Vou Colocar Servir Brunch Ai Salada Caprese Ah não Mas eu gostaria De uma saladinha Faz um tempo Que eu tô com vontade De comer Uma salada Bem gostosa Assim Cheia de Coisa Ai É uma Que eu como Notícia Ai gente Eu baixei Eu não baixei Não Eu vi um mod Que você consegue Digitar aqui E aí ele Encontra comida Facinho Sabe Eu não baixei Fui bura Muito bura Muito bura Olha Assado de coroa Eu quero fazer Um assado de coroa Que mundo é esse Tão cruel Que a gente Vive Aqui amor Ah não Ele vai soltar pelo Ah não Que ódio Eu só lembro de escovar ele Quando ele solta o pelo É incrível Tem alguém aqui embaixo? Vai embora Vai embora Vai embora agora Que meu gato Tá com medo Vamos ver quanto tempo ele cochila Levanta Para de cochilar Cochilar Vai Vamos ver Ele começou a cochilar A meio de 48 Vamos ver Se o cochilo dele é igual O meu de 3 horas Gente Cadê a comida? Ela fez? Ah tá Ela tá fazendo Uma hora dormindo Olha Que lindo Come Vó O gato não tá dormindo? Esqueceu o aniversário Esqueceu não Amor Esqueceu não Ó Tá dormindo ainda Gente Ele já veio no Tá dormindo ainda Ó Duas horas dormindo É o meu cochilo Gente Dormiu por duas horas É definitivamente O meu cochilo Nossa Gente Esse moço aqui Tem alguma coisa bugada Aqui Eu vou tirar a cama Do lugar E botar de novo Gente Que eu tô achando Que tem Alguma roupa suja Aqui embaixo Ó Óbvio Óbvio Tinha mesmo Gente Ainda tem isso aqui Tinha mesmo Galerinha do mal Tinha uma roupa suja Eu gostei muito mais da casa Nesse estilo Do lado de fora Você não deve convidar Não Já tem oito Oito Já tem oito sims nessa casa Não preciso de mais um Eu sei que é visita Mas não precisa Desnecessário Veia Cuidado Veia Vamos ver como estão as meninas Venha falar com elas Perguntar sobre escola Ah Elas estão com a roupa igual Exaltar Perguntar sobre escola Cadê a Sandrinha Sandrinha Fala com todo mundo Vamos lá Influenciar Influenciar a tomar banho Porque você está Fedida Tá fedida Aniversário de Sandra Está chegando Véia Que foi? Aí Véia da porra Vai morrer Que raiva Ai gente A decoração voltou A porra A decoração voltou Caralho Tira essa merda Ela voltou Caralho Vai Deve ser alguém Que bota Não é possível Ah Ele guardou Já Gente Eu vou Mandar a vovó Aqui Tomar um banho De banheira Você vai tomar banho E outro banheiro Aqui Vem a véia Banho com essência De relaxante muscular Vai Que se não tu morre E você vai ser Muito educada E vai limpar a poça E você também vai ser Muito educada Vai limpar E vai preparar a mesa Com conjunto chique de pontos Você não vai ser louca De ficar limpando Lá de fora Não Meu bem Senta aqui E vamos fazer a tarefa E ela Depois que ela Coisar Ela vai fazer a tarefa Também E essa aqui Depois que ela Coisar Aí Quando terminar O banho Você vai ajudar Ela aqui Com a tarefa Caralho Estou com aquela Pessoa errada Ajudar com a lição De casa E você ajuda Essa aqui Vamos guardar No rio A direção Estrada Joyce Ashley Muito obrigada Pelos dois meses Manda amor Chato Thalia Muito obrigada Pelos nove Manda amor E flores musicais Muito obrigada Pelos dois meses Manda amor Chato Gente eu acho Que a gente vai ser Bem ela Viu A Arturo Surta Porque primeiro Eu gostei mais Do nome dela Segundo Eu acho ela Mais legal Então bem provável Que a gente vai ser A Arturo Surta Eu estou com duas Pinturas aqui Vende mole Vende Quando eu te vejo Eu começo a sorrir Eu começo a sorrir A vendinha da vovó Que foi um surto Foi a Arturo Surta Arturo Surta Deixar isso aqui Com a véia O horário da lição De casa Todo mundo fazendo Olha Ela terminou primeiro Agora Trabalha cuidadosamente Aqui Artura E mamãe vai ajudar Mamãe vai ajudar Vai mamãe Ajuda Muito bom Muito bom Agora a Sandrinha Terminou Agora a Sandrinha Vai fazer A dela aqui E o pai Vai ajudar Gente Ela só desistiu De ajudar a menina E a Heitora E a Heitora Ela vai fazer Aqui E aí quem vai ajudar Vai ser a vovó Cada um ajudando um Já acabou? Toma vergonha Toma vergonha Menina Vamos que elas chegaram Já avisando Com o projeto É pra amanhã Precisa de cartolina Amanhã Ixi Ixi gente Ela não tá afim Não Vai fazer Sozinha Então Artura Infelizmente Vai fazer Sozinha Deixa eu ligar Aqui Um negócio Aqui Pra Deixar Eles mais Felizes Com o cheirinho Da casa Ó O delas é igual O dela é diferente O castelo medieval Delas é do espaço Lá né Sistema solar Gente Vocês já tiveram Esse trabalho De fazer vulcão Essas coisas Eu nunca tive Que fazer isso não Nunca tive Também queria Também queria Talia Muito obrigada Pelo Sub de presente Buguei Manda amor Chato Muito obrigada Deixa eu fazer ela Comer alguma coisa Mas eu fiz um robô Com motor de carrinho Oh De controle Um carrinho Robô com motor De carrinho De controle remoto Fiz o Wally Ai que lindo Ela dorme aqui Meu filho Ao invés de conversar Ajuda ela no trabalho Né meu bem Eu já tive que fazer Uma ponte de macarrão E eu simplesmente Odiei Tá Eu odiei Fazer essa ponte De macarrão A gente fez Essa ponte De macarrão E ela tinha Que aguentar Um certo peso A gente fez De qualquer jeito Vocês terem noção A gente pegou O espaguete Do tamanho Que o professor Mandou E a gente Tinha que fazer Com durepox E simplesmente Nossa Nossa que estranho Nossa que estranho Que estranho Que estranho Que estranho Mas enfim Pelo menos A nossa ponte Ela aguentou mais peso Do que muita gente Que tinha feito Com durepox O nosso O nosso Não foi o que mais Aguentou peso Mas o nosso Aguentou tipo Mais de 10 quilos A gente foi colocando Tipo É Saco de arroz Saco de feijão Sabe De 1 quilo De 5 quilos A nossa Aguentou mais de 10 quilos Cara E a gente fez com durex Aí o professor falou Olha Não era pra fazer com durex Tá Vocês vão perder Um pontinho Não sei o que Mas aí no final A nossa ponte Que a gente não mediu A gente não fez conta A gente só juntou Os macarrão E passou o durex Aguentou mais Do que o do povo Aí a gente ficou Foi no mundo Mas enfim Eu odiei esse trabalho Tá Odiei Odiei Ter feito esse trabalho Foi horrível Mas eu já fiz maquete Também E foi legal Fazer maquete Mas as meninas Que faziam bullying A professora Pergunta assim Elas podem entrar No seu grupo Porque a fulana Que tava fazendo a maquete Faltou Vagabunda Falta bem no dia Ah vai se puder né Aí Aí eu fiquei sem jeito Falei tá E as meninas Ai a gente tinha feito Quase tudo já Da maquete Mano nossa Eu não gosto de lembrar Se eu pudesse Toda vez que eu penso assim Ai se eu pudesse Voltar no tempo Eu voltaria nesse dia E falaria assim Não professora A gente não quer ela No nosso grupo Elas Eram duas Eu já falei das duas aqui Era a bruxa E a outra bruxa Eu falaria Não professora Mas por que? Porque eu quero Depois de gritar Eu podia voltar Voltar pra agora Aí tudo na minha vida Ia tá diferente Essa simples mudança Mudou a minha vida inteira Então melhor não voltar não Gente Deixa assim mesmo Ah tá É o doido rindo aqui Ai que mundo é esse Tão cruel Que a gente vive Vou vender tudo Não precisa de nada Disso não Oxe O que ela quer fazer Filmer? Gente Ela quer muito brigar Com o fantasma Para Que saco Carota Você não vai brigar Com o fantasma Nenhum Merda Olha gente Vamos colocar Um gatinho Aqui ó Calma Essa foto Ou essa aqui Parece que ele tava Vomitando nessa Eu quero essa Calma Tá com a veia A fotinho Ih que bonitinha Gostei dessa Aí a gente tem que vir aqui Ó Opa 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 Peraí Peraí Aí gente Estou com medo Do orçamento Do Do teste Neuropsicológico Ai meu Deus O pior É que Uma das clínicas Tá Uma das clínicas Que eu vi Que faz Já tem o valor É caro Mas é mais barato Do que eu já Tinha visto Bater em kit kit Minha filha Você já é adulta Você ainda vai bater No kit kit Toma vergonha É que kit kit é a pelúcia Gente que ela Que a Saula tinha quando era criança E ela tinha quando era criança E agora as meninas tem Então eu vou ter que fazer o teste neuropsicológico Pra ver se eu tenho Déficit de atenção A minha psiquiatra Ela tinha recomendado isso anteriormente Porém Quando tava mais no meio da pandemia Assim Quando a gente ainda usava máscara E tudo mais Só que tava Só que era caro já E eu não tinha como pagar Só que assim Gente Eu acho que Isso atrapalhando minha vida Entendeu Porque eu fiz um Eu fiz um Um questionário Que minha professora me mandou Que chama Diva O nome desse questionário Que é pra ter uma orientação Pra ver se Entendeu Pra ver se Se Eu faço mesmo esse teste Porque é caro e tal E aí ela Eu respondi tudo Ela falou assim Olha Maite É bem provável que você Realmente tenha déficit de atenção Mas Vamos fazer o teste Neuropsicológico Pra ter uma certeza Mas eu acho que você tem Porque Você tem que responder coisas Tipo Nos dias de hoje E como era Quando você era criança E ela falou Você tem essas coisas Desde que você era criança Então É bem provável que você Realmente tenha déficit de atenção Mas faz o teste Pra saber Exatamente O grau E tudo mais Mas eu não tenho Hiperatividade Não Isso eu não tenho É Pelo que ela tava vendo lá Era só o É só o negócio Que eu falei O déficit de atenção E eu acho que hoje Isso tá me atrapalhando muito Sabe Eu me perco Eu não consigo Fazer uma leitura É Não consigo ler Gente Eu não consigo Cadê o prato de comida Que tava aqui Porra Ela ia comer Mas ela nem tá com fome Né Eu achei que ela tava Tchau meninas Boa aula Enfim Aí eu quero fazer o teste Pra Se eu precisar tomar Medicação Eu acho que eu vou ter que tomar Eu já tomo logo E Aí eu penso Como uma pessoa normal Entendeu Porque Eu não consigo Minha cabeça tá sempre E além disso Eu tenho um problema Com leitura Não tô falando Tipo assim Pegar um livro e ler E beleza Isso eu tenho um problema Eu não consigo Ler Quieta Entendeu Toda vez que eu vou ler É Quebrou Ai gente É tudo uma merda Né Uma merda É Eu não consigo Pegar um livro e ler Porque eu fico Querendo ler A parte de baixo Do livro Ou eu começo A me perder Em pensamento Eu briso E tal É Não consigo E outra coisa Às vezes eu vou ler Alguma coisa Já aconteceu isso Várias vezes em live E eu leio uma coisa Que não tem Nada A ver Então Cira Ciramirza É assim que fala É Não Esse teste Não precisa fazer Para tirar a carta Porque ele é muito caro Então É Esse teste Não precisa O teste Que você faz Para tirar a carta Carteira De motorista É outro É um bem simples É um bem simples Mas enfim Às vezes eu vou ler um negócio E eu leio Um negócio totalmente errado Eu fiquei Cara, será que eu sou Dilexa também? Mas aí eu sou ansiosa Aí eu fico Com ansiedade Pensando se eu tenho Dilexia ou não Entendeu? Mas aí eu não sei Se dyslexia tem grau Se não tem Se eu só tenho Déficit de atenção mesmo E aí eu não presto atenção No que eu tô lendo Mas eu leio muita coisa errada Eu bato o olho Eu leio um negócio E eu fico É o quê? Aí eu leio de novo Entendeu? Então 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 aí me pega Tem comida? Tem Ah, ela vai trabalhar Porque eu tô cansada Dessa mulher em casa Tá midote Muito obrigada Pelos 12 meses Manda amor Chato Chato Pedro, Pedro Pedro, Pedro Amei Que bonitinho Esse guachilhinho Então E uma das coisas Que eu Eu não tenho certeza Tá? Mas eu vi na internet O pessoal fala que Quando a pessoa Toma café A noite Tipo Não A noite não Quando a pessoa Toma café E ele não faz o efeito De você ficar ligadão E tal Pode ser que você Tenha déficit de atenção E tipo Gente Café nunca fez efeito Pra mim De ficar acordadona Nunca Só pra você ver Acabei de tomar um ristreto Gente Eu tô um ristreto E eu dormi por 3 horas Agora pouco E eu vou dormir Tranquilamente A noite Aí eu fico pensando Será que isso é um efeito mesmo? Ou sei lá Eu sou um super humano Às vezes Gente É o meu super poder A gata tá onde? Não A gata tá estressada Mas também Né Véi O PC morreu Não Não Gente Ela tem namorada Eu sempre esqueço disso A véia tem namorado Enfim Acho que amanhã A moça vai me dar uma resposta Eu vi dois lugares Um lugar já tinha os preços no site E o outro não Eu vou esperar pra ver Se ela for mais em conta Do que o que tem preço no site Eu faço com ela Se não Eu faço com outro lugar Mas é isso É fia A vida não Não tem muito Né O que você fazer mais Cadê meu? Acho que tá aqui Né Vamos Criar uma música Cadê? Ô gente Ô gente Não dá pra ela Compor música Não tem aqui? Ah É porque ela ainda não é Nível alto Eu não sei como Ela viola Tocão Tantas vezes Nível 7 Vamos Ele tá com medo Do meu violão Depois vai ficar com medo Eu não vou parar de tocar Por causa dele Ele nem tá no quarto O que ele acha de Sandra Bons amigos Filha Guarda na Não Criança Na guarda de Diego Eu ia falar Guarda na criança Pãnin Pãn 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 Qual o seu signo? Virgem! Eita, flores musicais! Eu vou estar bem dando uma olhadinha nesse lugar aí que você falou. Deixa eu ver. Eita, flores musicais. Quanto você pagou? Flores musicais, se você quiser falar, né? É um caso. Eita, flores musicais. Ahhh! Nossa, é bem mais em conta, meu! Mandei pra minha médica, falei, o que você acha desse negócio aqui? Eu quero acalentar, cadê? Acalente! Arturo, surta, vai! Mentira, não acalenta não, com a menina camijá! Acalentar a Ota! Gente, ela não quer acalentar ninguém, pelo jeito! O que que é acalentar, gente? Vem, netinha querida! Ahhh, ela fica com sono! É isso? Ela fica com sono! Ou não, nada a ver! Que dia é seu aniversário? Dia 6 de setembro! Dia 6! Ai gente, inclusive... Inclusive, eu vou postar os vídeos de Maitê Chef no canal principal, sem ser no canal de live, tá? Eu vou postar lá porque eu quero reviver esse canal, que não, é um canal com 300k de seguidor, eu quero dar uma revivida nele, até porque, bem talvez, eu poste uns vlogs esse ano! E aí, eu não quero postar no canal de live, entendeu? Aí, eu gostaria de postar no outro! Quando a gente foi pra Paris na Twitchcon, eu postei uns vlogs lá, mas não vingou muito não, o pessoal não ligou muito! Mas aí, revivendo o canal com Maitê Chef, talvez o pessoal dê uma atenção especial, sabe? Ah, a casa do dragão é muito boa, eu gostei! Eu gostei! Sub, a casa do dragão é bem legal! Quando é a segunda temporada? O garoto! Nossa, a avó, a avó tem uma vozona grossa, né? Eu vou ajudar a menina com a lição de casa, que ela termina mais rápido. Meu Deus, o que aconteceu aqui, gente? Ai, que merda, olha! A gente só consegue ver os negócios quando a gente vai pra cima? Ai, que raiva isso! Ai, desculpa, isso aqui não faz sentido nenhum! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Agora dá para enxergar tudo pelo menos. O que está rolando? Gente, o que é isso? Qual o sentido de dar para ver só se a... Que raiva. Cadê a pintura do terreno que eu fiz aqui? Gente, o que aconteceu com essa pintura de terreno? Simplesmente não salvou o que eu tinha feito. Oxi! Ai gente, só um pouquinho bugado, imagina. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Um pouquinho. Tchau. 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 Maciez Não sabia o que se chamava maciez Não sabia o que se chamava maciez Quero botar uns trevinhos por aí Assim, aleatório Eu achei fofo o trevo Agora salve, né? Boa noite, uma toca Beijão pra você Coitada da Brenda Brenda tá sofrendo bullying hoje Que isso Meu filho, quanto você corre com esse cachorro? Pelo amor de Deus Volta pra casa, por favor Volta pra casa Acho que tá voltando agora Volta pra casa, merda! Chega! Chega! 25 anos? Todo mundo fez lição? Ai, que coisa mais linda Deixa ela descer e comer alguma coisinha Ih, não tem comida Vó, não tem janta É, vó Ô, minha filha Eu vou fazer aqui pra você um negocinho Fritada chinesa de frango Esqueci que eu tinha escolhido pra ela o de patinho, gente Eu já quero tirar essa geladeira daqui, inclusive Pra você continuar Mano Obrigada, viu, querida Alguém sabe se tem uma idade de tamanho infantil Não, infantil Tamanho 37 Serve o tamanho de 37 adulto? Acho que sim, não? Mas existe? Tamanho infantil 37 Eu não sabia Eu queria... Cozinhar com ela e tal, né? Tem que convidar pra cozinhar junto Aqui Ele falando a receita pra ela Eu gosto dessa interação Ela sentou aqui, finalmente Ela nunca senta Ela não, ninguém No caso, ninguém senta E no meio Ué, no meio Aqui Aqui Não vai coisar As meninas fazem As meninas sempre Vem, Arthur Curou, surta Aqui, ó Ela sempre arruma Ele subiu pra depois desse... Ai, que louco, meu Tem que parar caixa de areia E mimir Mimir A véia tá dormindo, né? Vai dormir, doida Da cabeça Ele tá miando? Não, né? Ai, por que ele não deita Comigo Pronto Todo mundo tá mimindo Treinaram hoje? Sim, Matheus Treinamos Jantinha da família Às três da manhã A menina A menina ansiosa Acordou três da manhã Pra fazer trabalho extra O que é isso, amiga? A menina dormindo de sapato Destampada Sabemos que é a preferida Destampada? Ah! Nossa, eu nem vi Ela tava tirando um cochilo Ela não tava dormindo Ela vai fazer a mesma coisa Do trabalho extra, né? Ah, não Ela foi comer Descobrida Destampada, né? Descoberta, né? Descobrida Destampada Gente, ele é muito doido Ele dorme rindo Não vou julgar Ó, já tá acordadíssima Pra ir pra escola Você acorda também Você acorda também Ai, não, não Vou pra escola Coloquei pra não ir Não vai escovar o dente Gente, pra que bater no bicho? Reflexão sobre Marco Atualizar status nas mídias Vamos lá Carreira Ah, não Não é aqui, não Rede social? Aqui Anuncia um produto pequeno Compartilha uma imagem Edita um vídeo viral Confere a linha do tempo Confere a linha do tempo Atualiza de novo Beethoven Beethoven cresceu Beethoven cresceu, gente Ele é velho agora Ah, Beethoven Não acredito, filho Você é velhinho Cadê? Eu quero dar beijos especiais No meu neninho É É Bom, amiga Eu confio em você Você vai conseguir Ela terminou? Ah, terminou sim Passada Ah, tem que melhorar Esses negócios aqui Pra poder Opa, vai trabalhar Pra conseguir Melhorar aqui na carreira Ela tá nível 7 Ela tem que ser nível 8 Meu amigo 11 horas Que isso O cachorro vai de arrasta Junto com a velha Que horror Eu achei que o cachorro Ficou velho muito rápido O gato não O gato é mais velho Que ele O gato Eu já fiz ele adulto Eu não fiz ele pequenininho Será que é porque Cachorro vive menos Que gato? Aqui no jogo também Agora Agora tá dando pra ver Pular na piscina Pular de ponta Vamos ver Aqui ela tem a ginástica alta Tá frio Tá frio Ah, e se a gente Colocasse uma hidro Olha as ideias Já Já começou As ideias Sempre quero botar um negócio a mais Cara Essa hidro aqui Eu acho ela horrível Eu acho que Eu não acho que cabe uma hidro aqui, caberia aqui assim, mas e isso, entendeu? Vou inventar não, gente, não vou inventar monta, de tirar as coisas do lugar, no caso. É que eu gostei muito desse cantinho aqui desse jeito. Vou deixar sem, vou deixar sem, tá tudo bem. Aqui. Bonito, né, esses negócios? Bonito. Achei muito bonito. Vamos aqui, ó, ligar. Eu quero canção tranquilinha. Busca de concentração. Eu vou colocar volume alto. Só que a gente não vai ouvir, no caso, né? Será que a velha aguenta até o Natal? Ah, eu acho que sim. Olha aqui, ó. Ainda não tá no... Nossa, queria fazer isso. Tá chovendo, né? Acabou. 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 Samuel Kondo. É o namorado da velha! Pode entrar, meu amor? Ele ficou velho também. Nossa, gente. Faz quantos anos que ela não faz um oba-oba? Fazer oba-oba em objetos... Oi? Não, gente. Desculpa. Desculpa. Eu preciso ver isso. Oi? O que é isso? Gente, na prateleira? Ai, quero fazer peeps. Vou colocar no sofá. Ah, entendi. O que é que meu gatinho tem? O que é que meu gatinho tem? A gatinha tem. Vou formar um grupo com as meninas. Na verdade, acho que ela vai fazer um clube. Eu quero criar um clube. Eu quero criar um clube. Só com as crianças da casa. É o clube das... Menininhas. Vamos lá. Fazer lição de casa. Brincar com mesa de ciência. Tem que ser coisa que ajuda, entendeu? Nas... Não peguei um telescópio. Esqueci. Tocar violino. Que elas têm um violino. Não tem escrever no diário, coisa assim? Hum... Quanto jogo? As trigêmeas contêm... Verdade, as trigêmeas. Boa, vou colocar esse nome. Não tem como brincar no armário, porque a gente nem tem armário. Eu vou colocar... Cadê a merda? Vou colocar pintar. E vou colocar escrever também. Por mais que elas não são trigêmeas, tá? Não é legal. Fazer bagunça, porra. Não tem esse. Pegar pressas não é legal. E só, né? Não é legal... Assistir TV. Não. Não. Não é legal... Tipo, eu tô falando que não é legal se distrair, entendeu? Tanto faz. Eu vou tirar o de pintar. Eu vou tirar esse também. Ao invés de colocar pintar, eu vou colocar outra coisa. Brincar com equipamento. Isso aí melhora a criatividade. Brincar com brinquedos é legal também. E aí a foto... Seria ótimo se fosse essa foto aqui, que ia ser as trigêmeas, né? A foto vai ser esse diamante aqui, porque são os astrigêmeos. Isso aí, todo mundo fazendo a tarefa. Isso aí, meninas. Tá chovendo ainda? Ainda tá. E aí eu quero... Qual o problema, gatinho? Que isso, cachorro? Tá louco? Acho que é porque a porra do cachorro não deixa ela comer. Ó lá, ó lá. Ó lá. Ah, não mudou nada. Continua comendo. Por que que não tem como eu brigar com o cachorro? Não faz isso. Tem não. O gato só ignora mesmo. Você não tá na sua casa não, tá? Vai ficar aí peladão na minha casa. Tem minhas netas aqui. Você tá maluco? Vai, escreve no diário. Vai, escreve no diário. Agora, menina, vai escrever no diário você também, vai. Isso, querida. É você que eu queria. Limpa com o aspirador. Porque ela tem que limpar, ó. Destruir bolinha de pelo. É, aí já não vai ter. Vou deixar a casa podre. Já tá empoeirado, mas tem que ficar mais um empoeirado. Menina, você não escreveu no diário. Cadê você escrevendo no diário? Vamos falar sobre os sentimentos. Tá. Já falou sobre os sentimentos. Agora. Brincar com esse aqui. E você vai brincar com... Tuk Tuk. Quem é você? Ui, é da família. Falcão Ramalho, eu sei que é da família. É, não é? Vamos fazer a apresentação educada, não tem? Ela tá grávida. Ixi, ixi, ixi. Tô histérica. Não. Calma lá, Saula. Deixa eu tentar encontrar ela aqui na minha árvore genealógica. Ó, Falcão Ramalho é gente a ver com a Emily, porque é da família de cá, não é? Ou é da de cá? Gente, cadê a Rafaela? Gente, não era uma irmã só, era duas? Tinha a Rafaela e a Emily. Não era só as duas? Tanto que aqui, ó... A Mariana. Ela é minha prima, porque ela é... Eu vou, Coringa. Foi desertada. É, mano, não entendi. Ela é minha prima, porque ela é filha da Tia Rafaela. Mas, sinceramente, se não apareceu nada com a Renata, então ela não deve ser... Calma, a Renata, lembrei quem ela é, galera. Ela é a mãe da Sandra. Ela é a mãe da Sandra. Ela é a mãe desleixada, que não cuidava da Sandra direito. E aí a Justiça determinou que o Diego ia ficar com ela. Falcão Ramalho é da família dele, na real. Mas a menina tem Falcão Ramalho, não tem? Eu tô confusa mesmo. É Mariana o quê? Minha real, não tem nada a ver com Falcão Ramalho. Ah, não, mas é porque ela tá casada. Primo, é Falcão, sim. Tem a ver sim, eu tô maluca. Desculpa, o que ele tentou fazer? O que ele tentou fazer? Ai, gente, não, calma. Pronto, vou fazer assim. Vai pra casa. Quero você aqui na minha casa, não. A gata tá com fome, né? Eu adoro, ela fica olhando pra comida, não come e depois fica reclamando que tá com fome. Gente, eu vou fazer um pipizinho, tá? Já morto.